Boa tarde a todos, eu venho vos falar de uma experiência pessoal, uma experiência que se passou quando eu montei a Eccentric, uma empresa de marketing digital há cerca de 3 anos atrás. E a história que eu vos quero contar é uma história que se passou no primeiro ano de vida da Eccentric, em que éramos poucos, mas finalmente as coisas estavam-nos a correr bem e, portanto, recrutar era uma coisa que era essencial para nós, em recrutar os melhores e em áreas especializadas. Para começar, então, o processo de recrutamento, nós tínhamos que responder a duas perguntas. Mas antes de responder a essas perguntas, o nosso ponto de partida foi que perfil de pessoas é que nós precisamos aqui na Eccentric. Definimos funções, formações, skills, competências e depois então fomos definir onde buscar os candidatos e como fazer esta seleção das pessoas. Quando ir buscar os candidatos, nós resolvemos começar, enfim, como muitas pessoas começam, com um anúncio no jornal. Tivemos um anúncio, explicar o que queríamos, tentar atrair as pessoas para trabalhar na Eccentric, e lá tivemos 300 respostas. Uma empresa não conhecida é, de facto, bastante bom. Depois passámos ao processo de seleção, lamber papel, ver todos os anúncios, verificámos que a informação do CV não era suficiente para fazer esta seleção, o resultado foram cinco candidatos que depois não passaram nas entrevistas. Passámos à segunda tentativa. Fomos falar com os chamados herandas. Processo esse que se revelou para nós muito lento e muito caro. Estávamos a começar o nosso negócio e, portanto, abandonámos também esta situação. E então, na terceira tentativa, resolvemos assumir aquilo que éramos, digitais, e então fomos tentar utilizar da melhor maneira possível a internet para nos ajudar a recrutar pessoas. E então, para esse efeito, para responder à pergunta onde ir buscar os candidatos, utilizámos os classificados online e utilizámos também as redes sociais como o LinkedIn, onde eu, com apenas 400 contactos, tenho acesso a 82 mil profissionais portugueses. Apareceu-me um bom princípio para ir contatar as várias pessoas. Tendo então respondido à pergunta de onde ir buscar os candidatos, passámos à segunda de como selecionar estes candidatos. E o ponto de partida se escolhido foi o nosso site. Fizemos um site que procurámos retratar que trabalhar em centric é trabalhar no futuro. Fizemos um botão a chamar as pessoas para as oportunidades de carreira e, quando a gente se ligava, não iam para um sítio onde deixavam o CV. Iam antes para um sítio onde tinham que resolver um enigma. Enigma que brincava com o RL do site, a pessoa tinha uma pista, o número 1, tinham um em cima, normalmente se pusesse ali um, dois, ia parar a um outro sítio, o que de facto era o que acontecia e a pessoa brincava com os RLs para ir resolvendo enigmas. Estes enigmas, muitas vezes, começavam a se tornar mais complicados. Passavam-se a obrigar a fazer pesquisas na internet, saber equações, resolver binários, números binários, equações mais complexas, enfim. Tinha autênticos quebra-cabeças nas últimas etapas. Uma vez conseguindo resolver estes enigmas, a pessoa deixava, não o seu CV, mas uma série de informação que nos permitisse tratar as bases de dados. Informação essa que não era só das estatísticas, mas era também informação em termos de gostos pessoais e em termos de como é que a pessoa responde a determinados desafios que lhe são colocados. Depois disso, acabámos, no fundo, então, com o processo que nos permitia testar os candidatos, filtrá-los e avaliá-los. E tudo isto sem intervenção humana, ou seja, com muito pouco trabalho, o que para quem estava a começar era fantástico. Portanto, esta foi a nossa experiência, onde começámos por classificados online e redes sociais, no Combo, utilizando depois o nosso website e o Enigma, que teve um efeito fantástico, que foi adicionar um efeito viral. Ou seja, as pessoas acharam tanta graça o Enigma, começaram a falar umas às outras. E isto teve um efeito exponencial e acabámos por receber muitíssimos mais candidatos do que aquilo que alguma vez estávamos à espera. Só para terem uma ideia, no processo tradicional nós tivemos 300 respostas das quais não contratámos ninguém. Neste novo processo tivemos 3 mil respostas, recrutámos as 20 pessoas que na altura precisávamos e ficámos com a base de dados de uma série de pessoas que eram bons candidatos para recrutamentos futuros. Portanto, este foi o nosso processo. O que é que vem a seguir? O que é que os versos é que podem ser possíveis com a internet? O CV online é uma das formas. Cada vez mais se vê pessoas a deixar vídeos no YouTube. Claro que há pessoas que deixam CVs um bocadinho mais originais do que estes. Por exemplo, este foi o candidato que ganhou o melhor emprego do mundo na Austrália. e talvez uma autêntica produção. Portanto, para além do CV online, o que é que se espera mais que aconteça? As entrevistas online é um passo lógico, processos de avaliação cada vez mais avançados e, naturalmente, o recrutamento a ser feito cada vez mais a um nível mundial e não só local. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Agradecimentos ao nosso contrário. Agradecimentos ao nosso Reco. Agradecimentos ao nosso contrário. Agradecimentos ao nosso departamento.